A primeira vez que o Krois entra pra jogar com a gente e eu tô no time, eu fui jogado por outro time. Já avisei que vai dar merda isso. É muita pressão. Caralho, eu tomei a bala aqui. Ai, caiu, puta, me fudeu. Peraí, peraí. A ambulância me fudeu. Ah, tá, 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 entendi. Eu ia tirar na ambula. Já era, velho. Eu me fudi, eu comecei... Ah, lá, não deu nem pra voltar a tela, eu nem vi o que aconteceu, mané. A ambulância caiu em cima de mim, eu me fudi. Oh, guys! Ih, mas eu acho que... Ah, eu tô achando que isso aqui é bem difícil pra quem tá correndo, hein, porque tem gente que passa perto. Ih, rapaz, correr é dislike, hein, correr é dislike. Vai, John, vai na frente, John. Quero não, quero não. Oxe, eu entrei debaixo da rampa. Ah, miserável, passei. Miserável. Tô bem mexeu, não. Didi, calma. Ah, cara, me mataram. David Jones, maldito. Ah, uma ameaça, uma ameaça. Não valeu, DJ, você não esperou correr. Vai brincar, não? Ah, me mataram. Ah, isso aqui tá muito difícil pra quem corre, cara. Eu nem me mexi, não gostei, não. Eita, fiquei preso na minha cartola, que se fodeu. Vou sair da brincadeira. Oxe, eu tava indo tão... Ah, Didi já era. Ih, só ficou... Eita, caiu os canos todos ali com o carro, que loucura! Vai, cara, você tá... Só ficou o B-Move ali, ó, vamos esperar. B-Move. B-Move. Gostei, mano. Gostou, Claudio? Aí, aí. Eu tô sempre inovando, né? Ié, ó lá, B-Move. Deu um tiro no pé dele. Ih, vai embora, hein. Mata! Você até a bala, eu não matei. Nossa. Que isso, B-Move? Tem asa na... O cara tá imortal, Mauro? Ele quer voar? É o Ronaldinho o nome dele. Que isso, cara? Que isso, cara? Tá bugado! Aí, tá com o cabelo de pedioto, hein. Ah, foi, matei. Oh, yeah, agora eu pulei, agora eu pulei. Agora eu pulei. Cara, isso aqui tá quase impossível pra quem corre, cara. Os patatos abertos. Aí, eu quero ver... Outra vez... Seus olhinhos de noite serena. Quero ver... Aí, DJ, sabe o que eu vi esses dias em TV Cruze? É mesmo? Lembro, porra. Como não? Passou entrevista. É, que passava o bagulho do pateta, lembra? Que era ele, filho dele e tal. Ai, caralho. Ó, quem vir vai tomar na lata, hein. Ó, o carro caiu. Eita! Caiu aquele negócio aqui. Ficou a ambulância aqui na minha casa. Eita! Estamos acessando pelo buraquinho, tio. Ah, por aqui. Olha o bullet. Ah, tomei. Bateu o bullet. Só o bullet voando. Porra, Ronaldinho. Ah, então vou pular aqui. Ah! Ah! Adoro fazer esses negócios, cara. Acho muito interessante. Ah, tá muito desequilibrado, cara. Pra quem tá caindo aqui. Isso, tá. Isso, tá. Isso, tá louco. Isso, tá louco. Isso, isso, tá louco. A gente não consegue chegar, tipo, em lugar nenhum, tá ligado? Fazer chuva de cano. Isso. Gostoso, hein? Que delícia. Chuva gostosa. Já fico dentro. Vamos parar com a baixaria aí, né? Aí, agora deixa eu subir aqui de boa, porque eu não consegui sair daqui da outra vez. Isso aí. Ah, não. Já caiu? Não, foi embaixo. Ah, tá bugadão. Ah, tá. Assim que tinha caído. Vai, Bimu. Eu não quero sair o... Eita! Eita! Eita, tá passando tiro no meu pé aqui, bicho. Me ajuda aí. Ah! Ah, já morri. Que louco. Eu passei, eu passei. Vai, 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 vai. Isso. Ah, viagem. O cara, só ele que me mata. Vamos lá. Cadê? Ah, o Bimu morreu aqui. Já era também. Alguém saiu do radar, hein? É, Didi trepe, rapaz. Ficou com o Didi? Sei lá. O Jota do meu time se jogou, animal. Maraca, eu era muito burro, cara. Se joga, galera. Tá sabendo legal. Tô ligado. Ah, Didi caiu, fodeu. Já era. Ah, Didi, você é muito burro, velho. Ah, foi mal, mano. Nem sabe fingir. Caralho, Didi é ridículo. Caralho, Didi é ridículo. Que moleque burro, velho. Disco. Agora vai embora. Caralho. Eu não sabia o que tava acontecendo. É o pior ator do mundo, viado. Atirei com esse moleque. Caraca. Piau. Agora foi, agora foi. É o pior ator do mundo, Bill. E ajuda aí, Bill. E ajuda. Ah, cara, não, cara. A gente tem que ganhar um. Eu comecei do lado que corre me fudir. Olha lá. Como? Vou pegar aqui a... Eu quero pegar o DJ, hein. O Claudio? Isso. Eu quero pegar bem no mullet. Eu vejo isso como uma inveja. Eu quero fazer um buraquinho no mullet. Oh, cara. Oh, mullet ali é mullet. Ah, o mullet é meu. Nossa, o cara se jogou. O cara se jogou feio, homem. O mullet é meu. O mullet é meu. Ai, ai, nossa. O moleque só tirou no pé, moleque. Eu mesmo. Foi eu mesmo que peguei o mullet. Moleque, o pé só foi no pé, manana. Cara, que coisa horrível. Tem uma ali em cima ainda. Vai, boa magia. Vai, boa magia. Vai, boa magia. Vai, boa magia. Corre. Ah. Peguei, peguei. Ele foi o mais longe possível. Yau. Yau. Ele foi longe até, esse, o boa magia. Em chuva de piroca, o Claudio planta a bananeira. Claudio? Não, corae. Ai, meu Deus. Vamos embora, trupe. Caralho, trupe. Gostaram, trupe? Ah, não. Ah, claro. Ah, nossa. Nossa, não tinha que descer. Já caí fedendo. Ai, cai, cai, cai. Boa, gargota. Ah, mano, corria. Ficou só o bimove e o... O bimove? Olha os canos aí. Olha os canos, a chuva de cano. Papão da bananeira. Vai lá. Cartola. Nossa, sobrou o bimove. Olha os canos. Caralho, o Didi se fudeu. O povo foi assim, Didi? Pisou no pato? Matei o Didi. Pisou no pato. Olha o bimove. Bimove. Moleque, acertei um... O bimove foi embora, rapaz. Tá bolado. Ó, quase caiu sozinho. Nossa. Acertei um bonito aqui, hein. Acertou. Acertou, miserável. Acertou. Que a gente vai ganhar. É, lá. Pô, sacanagem. Pô, o bimove até tentou ali. Só pra subir esses quadradinhos. É, esses quadradinhos como é que faz? Pra passar disso aí, tá ligado? Tá, morre. É, morrer já era. Ô, Claudio. Pera aí, depois desse container, vamos deixar eles passarem um pouco? Não, pô. Tá de brincadeira. Não tem graça, porra. Vamos deixar eles subir, pelo menos, até aqui, ó. Até o container vermelho. Olha aqui, Claudio. Olha atrás. Até o container vermelho aqui, ó. Vamos deixar eles chegarem até aqui. Bele, bele, bele. Beleza? Ai, caralho. Ah, mas o bimove não vai deixar. Ó, deixa o maletir, deixa o maletir. Deixa o maletir. E aí, vai. Tá, vamos pegar o... Eu tô aqui. Aê! O bimove tá me acertando. Eita! Eita, subiu ali, mano. Eu só vou derrubar os carros, então. Vai, vai. Cuidado. Vai, 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 maletir. Caiu, caiu. Caiu, caiu, amigo. É. Aí, DJ, chegar no container vermelho é perna pra quem tem. Ai, tô com um pentelin de vida. Puta que pariu. Chegou, chegou. Ai, caralho. Ai, nossa. Já tava no lock-on o Dr. Java, né? Caraca, maluco. Desculpa. Tem como não, cara. Tem como ganhar essa porcaria de corredor, não. Vai, 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 vai. John, John, John. John, John. Eu não vou agora com... Eu não vou, não. Não vou, não. Vai, John, John. Alguém já se matou ali, já. Eu sempre vou em primeiro e tomo no toba. Eu vou. Ah! Vamos lá, caralho. O Lazy. Oh, yeah. Cheio de sexy boy. Vai lá, vai lá, Dr. Caiu nos canos, vai. Nossa, que delícia, cara. Oh, shit, sexy boy. Calma, cara. O cano caiu no doctor, o doctor abraçou o cano e ficou. É, mano. Eu agarrei aqui. Ai. Me bandida. Eipa. Ah, velho. Mano, tinha que ter uma proteção dentro desse ônibus. Os morreram? Eu agarrei. Eu agarrei. Tem proteção nenhuma, doc. Então é só pra se fuder esse negócio aí. É, mano. O cara põe o ônibus ali pra se ferrar mesmo. Caraca. Desgraçado. Caraca. O cara caiu no cano. Foi que nem o Olimpíodo Faustão, tá ligado? Andando em cima da bola. Foi sambando. Caraca. Esse vídeo aqui é ao vivo? Hum, a live é ao vivo também? Não. É 4K? Acertou, acertou. Sério, louco, cachoeira. Caralho, caiu um negócio aqui. A ambulância aqui. Sobe, filha. Me matei. Puta que pariu. Eu tentei subir, mas o Samu tá... Isso. Pézinho, pés. Ele não subiu, ele pulou. Pé vestruz, pé vestruz. Pé vestruz. Pé vestruz. Pé vestruz no pezinho. Ele tá tomando o pé mesmo. Eu tô no pezinho, cara. Só do sapatinho. Ah, não. Não gostei, não. Não gostei, não. Também não. Nossa, caiu em cima do homem. Iau. Iau, abadabadu.